Eu queria pedir só um minuto a mais de vocês, vocês queriam dar uma sentadinha? Eu sei que muitas pessoas já sabem, e o nosso círculo de sacerdócio é assim. A gente fica um tempo, depois fica mais outro tempo, e assim vai passando a nossa história, a nossa vida. Já faz cinco anos, um pouquinho mais de cinco anos que eu estou aqui nessa comunidade, nessa paróquia. Então, atendendo ao pedido do Isto, hoje eu estou aqui, faz questão de dar a bênção final, que eu estou me despedindo da comunidade. A semana que vem eu já estarei em outra comunidade, assumindo. Eu vou estar residindo aqui na Santa Teresinha, aqui na Guapira, mas estarei conduzindo e dirigindo a comunidade de São Gabriel, que fica ali na rua Mendes da Rocha, passando o Virgamini, a Luz de Stamatti, é a primeira ou segunda, a direita, alguma coisa assim. Então, hoje é a minha última participação aqui com vocês. Então, por esses cinco anos que nós estamos aqui juntos, eu quero agradecer ao Padre Palmeir por esses cinco anos, dessa oportunidade que ele me deu, a agradecer a vocês, a amizade de muitas pessoas, e ter as amizades, e ter aqueles mais, assim, que a gente sempre se apega, mas não quero citar em nome, porque fica desagradável, mas eu esqueço de alguém, então vai ficar meio chato. Então, eu quero agradecer a vocês, quero agradecer a Nossa Senhora, que nesses cinco anos, eu estive muito em contato com ela, e onde eu estiver, vocês podem ter certeza que vocês estarão, no meu coração, estarão presente na minha Eucaristia. Só quero pedir uma coisinha, por favor, sem despedida, tá? Eu, despedido para mim é como morre, que você não vai ver mais, mas, de vez em quando, eu posso ter certeza que eu vou estar por aqui, não vai ficar lindo, assim, da minha cara, não, tá? E se algum dia, algum tempinho, você tiver, quiser, vai fazer uma visitinha também, tá bom? Então, vai lá. A água, eu acho que deve ter lá, não sei, né? Não vou dizer tomar um café, porque eu não conheço ainda direito lá, né? Eu só tive uma vez só lá na comunidade, mas, nem seja para a gente ir num boteco e tomar uma água, a gente vai, tá bom? Então, Deus nos abençoe e muito obrigado por tudo. E abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E de paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cante de nome. Sem que me perdoe, não me perdoe, não te 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 perdoe. Eu, que, meu Pai, te perdoe, não te perdoe, não te perdoe, é só vontade de me dar um mundo inteiro.